Hoje a gente vai falar de duas coisas que eu gosto muito, moda e museu. A primeira retrospectiva dedicada a Gabrielle Chanel acontece no recém-reformado e reaberto Musée de la Mode de la Ville de Paris, em outras palavras, Palais Gallier. Bora descomplicar? Bora? Então o negócio é o seguinte, o Museu Gallier, o Palais Gallier, que é Museu da Moda da Cidade de Paris, ficou fechado por dois anos. Eles tinham problema de espaço de exposição, que eles não tinham o suficiente para expor as coleções permanentes. E eles tinham também uma série de requisitos ligados a incêndio, a escoamento, em caso de aquela sortida e securra, saída de segurança, esse tipo, é assim que chama em português? Não, é? Saída de segurança? De emergência. De emergência. E todas essas coisas, então ele ficou fechado durante dois anos. Mas aí veio uma coisa que eu descobri que eu não sabia. Essa reforma custou 8,1 milhões de euros e foi financiada pela Maison Chanel. Em troca, as duas novas galerias subterrâneas que abrigarão a coleção permanente do museu, se chamam hoje, que o museu já foi reinaugurado, Galerie Gabrielle Chanel. Dessa forma, a famosa couturière ou costureira, que não é pejorativo, porque muita gente fala, mas não era designer. Não, ninguém usava esse nome. Para começo de conversa. Isso é muito recente. Ela gostava, porque era uma pessoa que significava que sabia do que se tratava. Não era uma revista que falava assim, ah, muda ali, faz a peguinha. Não, ela sabia, tanto é que a gente vê muito, tem fotos da Chanel, ela com tesoura, ela cortava tudo para tirar volume. E aí vem uma coisa que a gente raramente comenta. Chanel revolucionária. Chanel revolucionou a moda. Lembra que ia ter aquela famosa anedota dela, anedota não, famoso com história, que ela encontra com Paul Poirier e ele fala como vai, coisa e tal, onde a senhora vai toda se vestida de preto, e ela fala, o seu enterro, Messias. Porque ele, apesar de ter liberado a mulher do corset, ele amarrou as pernas. Então, elas tinham de andar passinhos curtos. E a Chanel, então, ela libera essa mulher de tudo isso. Depois, se a gente for falar de lingerie, a gente vai ver que por dentro ainda estava tudo amarradinho, igual a pamonha, né? Nessa exposição, a primeira exposição, Gabrielle Chanel, Manifeste de Moda, vai ter uma preciosidade, que é um daqueles conjuntos que a gente só vê ilustrações. Um modelo em jersey. Lá do início, aqueles que têm a veste marinheira. Quando fala veste, é um blusão marinheiro com a saia. Além disso, a marca também vai trazer os famosos tailleurs que a Chanel desenvolveu nos anos 50. Porque aí vem uma história muito bacana dessa coisa da revolução da Chanel. A Chanel, quando ela... Ela sempre quis uma mulher, sabe? Mais pra frente. Aí, durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, ela ficou em Paris e ela teve um caso com o alemão. Porque, na realidade, que ela era toda cheia das boas politicagens, ela queria que o sobrinho dela fosse liberado de um campo. Ih, parece que ela conseguiu. Fim da guerra, ela foi pra Suíça, porque todo mundo já tava assim, tipo, Chanel conspiradora, Chanel nazista. Ninguém queria saber mais dela. Ela pegou... Foi pra Suíça. E lá na Suíça, ela ficou alguns anos. Ela tem... Tem momentos que ela vai... E depois, não sei se ela chega a depor em algum tribunal, mas ela é julgada e ela é absolvida, tá, gente? Aí, lá pelas tantas, ela começa a ver o Dior fazendo sucesso. E o que o Dior trouxe de volta? Aquilo que o Poupo Arrê gostava, que é constringir a mulher. Dar aquela travadinha no andar, dar aquela coisa assim de mulher feminina, vítima, romântica. Nada disso a Chanel gostava. O que que ela fez? Ficou furiosa e falou, não, não tem jeito, agora eu vou voltar. E arquitetou todo o retorno dela pra Paris. Retornou, abriu, reabriu sua maison e lançou o Tailleur Chanel. Quando ela lançou o Tailleur Chanel, em Paris, acharam um horror. Porque, lógico, as mulheres estavam todas ladylike, né? Mas qual era o grande centro promissor, cheio da grana que comprava mesmo? Nos Estados Unidos. E foi justamente a imprensa americana que bateu o olho e falou assim, opa, olha aí uma roupa pra mulher moderna usar na cidade e as compras, sem se preocupar, uma roupa ágil, que promove o andar, facilita o movimento. Gostei. E aí veio o pedido de loja de departamento, veio aquela promoção toda em termos de campanha e de fazer sucesso em cima disso, compras. Aí todo mundo pensou, bom, é, é, se os Estados Unidos gostou, a campanha, né, a imprensa tá elogiando, talvez não seja tão mal assim. E a Chanel voltou à tona rapidinho e voltou a ser sucesso. Então, essa exposição, no Palais Galerra, traz também alguns tailleurs dessa época, que já trabalhava a passamanaria combinada com o tweed e, por dentro, fazendo pra cair o peso, ficar aquela coisa retinha do Thayer Chanel, tinha preso uma corrente. Isso é um dos segredos do peso. A exposição não fica somente no vestuário, não. A exposição traz também uma coleção de bijuterias e uma sala especialmente dedicada para o perfume, que, afinal de contas, além de Marilyn Monroe, que dizia que, pra dormir, ela usava duas gotas de Chanel número 5, tem muita gente até hoje usando esse perfume, que é o que manteve a Chanel também bem rica durante bastante tempo, apesar de várias disputas jurídicas que ela não tinha o direito total sobre o perfume, né? O mundo assinado por Coco Chanel, passa também pela alta costura e, nessa exposição, tem claramente vários modelos surpreendentes, como modelos em Musseline Florida, que lembra que eu falei que ela não era delicada? Mas, à noite, ela poderia se tornar uma mulher, assim, gentil, sensual, sensual sempre, pois o azul marinho, o vermelho, tons de verde, todos esses tons eram muito bem explorados pela Chanel, especialmente nos vestidos de noite. A Chanel, a gente pode compreender muito bem que ela, assim, vai eliminar tudo que é excesso nas suas roupas, especialmente do dia a dia, e ela vai influenciar, de certa forma, as nossas roupas de hoje em dia. Vocês devem lembrar, muitos de vocês são jovens, mas, se perguntar para a mãe de vocês, vai, e, às vezes, a gente é criado assim, tem aquela roupa de ficar em casa, roupa de sair, roupa de ir à festa, roupa de noite, tinha muito disso no ambiente da Chanel. Eu falei das salas, as salas subterrâneas somam, no total, 1.500 metros quadrados de novo espaço expositivo para esse Palé Galerá, para esse museu, o que, assim, muito bom, né, gente? Porque, às vezes, a gente ia lá nesse museu, para quem já foi e para quem vai ter a sorte de conhecer o museu novinho, e era uma sala, outra sala, e o lugar é enorme e, de repente, acabou. Era isso. Você notava, falava assim, tem alguma coisa errada, aí falava, não, o resto são os arquivos e tudo, tem um arquivo imenso. Então, agora, tem mais espaço de exposição, porque tem muita coisa nesse acervo desse museu. Veronique Belouar é a comissária da exposição e essa exposição, ela trouxe uma coisa muito interessante, ela trouxe essa Veronique, ela tem uma nova, deixa eu achar o nome aqui, ela tem uma nova diretora, Miren Arzalus, que, surpreendentemente, ela não é francesa, ela é espanhola, ela estudou em Londres, mas ela tomava conta há muitos anos do Museu do Balenciaga, na Espanha. E aí, ela chega e ela quer dar a vez para mulheres, cada vez mais para mulheres que transcomunicaram moda. Ela sai, quer dizer, ela entra, sai, Olivia Sayar, que tem vários livros sobre história da moda, que se ocupava desse museu há muitos anos, ele fica com um cargo, assim, benemérito, digamos assim, e ela entra com essa curadoria, ela diz, a gente vai ver aqui no vídeo da Chanel, ela mostrando essa Miren, que é a nova diretora, a curadoria dela, ela diz que ela identifica dois momentos da vida da Coco Chanel que ela se opôs, completamente ao que era vigente na moda na época. Por isso a Chanel revolucionária, por isso a Chanel um manifesto de moda, que foi justamente nos anos 10, quando todo mundo usava aquelas roupas orientais do Parret, que ficava até aqui preso, depois solto, mas na realidade por dentro prendia as pernas, e nos anos 50, quando ela retorna para justamente ir contra o Dior e toda a sua elaboração, aquele mundo de tecido que o Dior amava. Então, a Chanel, ela traz na modernidade do seu trabalho a simplicidade e essa simplicidade vai trazer justamente a liberdade e o conforto do movimento do corpo que transforma essa criação em especial do Thayer Chanel, transforma o Thayer Chanel numa peça atemporal. Presta atenção no que eu estou dizendo. É longe daquela história de falar assim, isso aqui dura para sempre, você não precisa de mais nada, gente, quando alguém fala isso para mim eu já vou embora. Imagina eu ficar com uma roupa para sempre no meu guarda-roupa, morri, né? Imagina, aí seu marido fala assim, que isso, você já tem aquela roupa que é para sempre para comprar mais o quê? Não precisa, vamos combinar? Então, existe uma diferença, uma roupa atemporal é aquela roupa que sempre vai ser moderna, que você vai poder comprar várias, porque você sempre estará bem com ela. Pelo menos eu penso assim, mas falando sério, conforto, simplicidade, leveza, liberdade, isso é a juventude, é uma roupa que não te dá idade. Dependendo do acessório que você combinar, dependendo do salto que você colocar, isso sim vai dizer a sua idade e vai conversar com o momento do dia que você está usando aquela roupa. Os vestidos de noite geralmente eram mais fluidos e aí criavam mais essa coisa da sensualidade, porque afinal de contas a Chanel, a gente tem de ver assim, tirar o chapéu para ela, tanto diamante que ela teve, realmente não foi à toa, né gente, não foi só usando taillé e tweed. Ela sabia também usar um vestido mais leve, fazer um charme, aquela coisa na época, nos anos 20 usavam muito aquela coisa do cigarro, eu duvido, assim, o charme era maior do que, tinha até anel para segurar a cigarra, sabia? É incrível, mas não a Chanel. Bom, Dominique Brard é o arquiteto responsável pela cenografia, uma cenografia bem importante, porque ela contou com a confecção dos manequins, os manequins foram arqueados, lembra aquelas poses, quando a gente vê pose da Chanel, ela sempre está, não recaminhei, sempre aquela coisa, isso para quê? Para dar um ar de descontração, então eles construíram manequins arqueados, justamente para comunicar esse toque de descontração e leveza, que era o objetivo que a Chanel tinha, número um, em suas roupas, tá? Todos os meios são legítimos para alcançar a profissão que eu exerço, é isso que a Chanel falava. Então, em 29 de janeiro de 1959, ela vai e chama Marie-Hélène Arnault, que era, não tem nada a ver com Bernardo Arnault, hein gente? É outra, aliás, até a grafia é diferente. Marie-Hélène Arnault, ela foi uma moça bem criada, segundo a Chanel, bem magra, que foi aquela topíssima manequim da Chanel, que fez umas fotos à margem do cena e várias outras que, sabe aquela modelo assim, fulana, vem cá, e ela comunica, era a Marie-Hélène Arnault, as fotos que assim, mais marcaram a história do Thayer Chanel foram justamente com ela. A Chanel não amava a extravagância e ela achava que a coerência dava um certo humor a essa coisa do espírito, do bem-estar, né? Do humor mesmo. E outra coisa que ela dizia que o Thayer Chanel era muito bom para ela porque ela falava que ela mexia o tempo todo. Eu me movimento o tempo todo. Jebuche, Tulletan. E essa elegância é muito difícil para achar uma pessoa que se mexe o tempo todo porque se é uma coisa que até os ingleses dizem para as crianças é você tem de manter as suas mãos perto do seu corpo. Então, aquela coisa, né? Já a Chanel não. E ela dizia uma coisa muito interessante que eu achei sensacional que eu separei para ler para vocês. A elegância é muito difícil. As mulheres que são sempre muito arrumadas jamais são muito elegantes. Ou seja, aquela coisa do over a Chanel realmente já não aconselhava, já achava ruim mesmo. As peças não são todas do acervo do Galier Rá. Por isso que, mais uma vez, essa exposição vale a pena. Algumas peças vieram do Victoria and Albert Museum de Londres, outras vieram do The Young Museum de São Francisco, Estados Unidos, outras do Museu de la Moda de Santiago do Chile e outras ainda do Momo de Antuérpia. Então, realmente, eles fizeram um grande apanhado das obras da Chanel. É uma exposição cronológica, então, a gente vê realmente o desenvolver, o desenrolar de toda a criação dela com, como eu falei, com peças de noite em musseline, plumas, renda, toda essa seda que ela gostava também de usar. Então, para ficar, para você não esquecer, vamos lá. Pontos que a Chanel gostava. o conforto, a modernidade, a leveza, a naturalidade. Peças simples com linhas puras. Bateu? Valeu. Um beijo. Tchau. Ah, peraí. Oi. E a entrada? É paga? A entrada é paga. Atualmente, por causa do Covid, a exposição está suspensa. Mas também a gente não pode ir para Paris agora. Vamos mostrar o tour virtual. Espero, é, vocês vão ver aqui o tour virtual e espero que em breve a gente possa ir ver essa exposição e é isso. Um beijo. Um beijo.